E aí pessoal, continuando aqui a gameplay com o Jogando o Diablo com o Mago Então a gente voltou aqui Bom, não deu muito certo E aí eu tô usando aqui o Fireball né, pra matar os Magos E pras Feiticeiras vou ter que matar usando o Chain Lightning É, vou usar o Lightning mesmo, pois só tem um Então acho que não vale a pena ficar gastando o Chain Que acaba atorrando um pouco mais da minha mana Onde eu vou colocar isso? Deixa eu destruir aqui os Barris Hum, o que mais? Deixa eu voltar aqui, cadê? Então esse Telekinese ele não funciona pra Barril Ele só funciona assim pra item que tá longe Pra você pegar um item que tá longe Ou pra você usar o Shrine né Então vocês podem ver né, que esse Telekinese serve pra você pegar item longe né É, cara, eu vou trocar Não vou pegar essas armaduras, pois Só vai ficar carregando aqui Ocupando espaço Deixa eu ver Primeiro vou dar mais uma vasculhada assim né, no mapa Aí eu vou ter que entregar o Elmo pro Lashdanan Pra conseguir o capacete dele É capacete, é Elmo né Ah, vamos lá, vamos lá Fireball Deixa eu matar o outro Fireball Oh caramba, errou Oh mano Aí, Chain Lightning Nossa, ele tá indo pra 5 direções Distintas né Aí conseguimos matar as Feiticeiras Nossa, tá torrando minha mana A magia é boa, mas Torra a mana Fireball Oh, conseguimos aqui um cajado Deve ser bom essa porra aí Ah, o que mais? Ah, Decapitate Ah, pergaminho Ah, acho que eu vou usar Acho que eu vou aproveitar e fazer um teleporte, não sei Ah, será que eu deixei algum item? Vamos dar uma olhada Fireball Fireball Aí eu vou ter que depois dar uma subida, pois tenho que pegar o cajado E levar pro Ken Elder, né, pra ele abrir o portal Bom, acho que já deu A gente já explorou Acho que não tem mais o que fazer Então eu vou dar uma subida, né, no mapa pra entregar o Golden Elixir Eu vou usar aqui os teleportes, né, pra ir mais rápido É Aí, agora Cara, não tô lembrado onde tá o O O Lacho da Nan Que é o Cavaleiro O Cavaleiro Renegado Então deixa eu tentar achar Será que era aqui embaixo, cara? Eu não tô lembrado Então Bom O teleporte assim ajuda pra caramba aqui, né Cara, não tô lembrado onde que era Eu fiquei tão empolgado no jogo pra Pra matar os inimigos, né Depois que eu masterizei todos os atributos Que nem me atentei onde eu vi o O Lacho da Nan Não, não tem Caramba Mano, cadê Cadê o O O cara, mano Ô Céus, mano Ué Não, não pode ser Cara Onde foi que eu não vi Ah, meu Não Já dei uma volta aqui no mapa Bom, acabei editando o vídeo Porque senão Vocês iam ficar uns 10 minutos Só achando, né Aí nesse meio tempo Consegui achar um amuleto E encontrei o maldito aqui, né Aí ele vai falar Blá, 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 blá Você salvou minha vida, tal, tal Aí eu ganhei aqui o O Elmo, né Que é um dos melhores itens do jogo Cara, é um dos melhores capacetes que tem E é um item único É lógico que ele tem Suas vantagens e desvantagens, né Tem muita coisa boa Né, mas tem algumas coisas Que acaba atrapalhando um pouco, né Então A gente vai dar uma subidinha Oh, ele deixou também uma espada Então eu vou dar uma subidinha na cidade Eu vou identificar os itens Olá, meu amigo Estou um tempo e escute É, é O cajado é mais ou menos Amuleto mais ou menos Ó esse capacete, ó Ele resiste 50 de tudo Ele Apenas tira 30 de mana Pra mim assim, diferente E 20% a menos de luz Mas aumenta 15 de força 15 de vitalidade E 60% a mais de armor Então vamos comparar aqui Armor class 157 Sobe pra 173 E Ele sobe tudo pra máximo Cara, então isso aqui é É É show, mano É show de bola Aí vou O restante eu vou vender tudo, cara Não vi assim tanta vantagem Então deixa eu vender aqui O amuleto também Eu vou tentar fazer Ah não Eu vou vender esse cajado Deixa eu ir lá para a bruxa Então tô aqui na Adrias Vou vender aqui o cajado É Acho que é só isso Aí eu vou tentar ver Vou trocar Em algum anel Ou algum amuleto Para tentar Ver alguma vantagem Vamos ver 60 Vamos ver Algum amuleto 57 60 Fogo Cara, eu não sei se eu Se eu tirar um item Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo Bom, tá tudo no máximo Acho que não tem o que eu trocar assim De anel Alguma coisa assim Pois vai acabar tirando Em um outro atributo Então tá bem equilibrado aqui Cada anel E o amuleto Ele tá me dando 60% a mais Em torno de 50% a mais Em torno de 50% a mais De cada elemento Fogo Lightning E Magic Então não vou conseguir Tirar nenhum deles Então eu acho que Essa é a melhor combinação Que eu consegui nesse jogo E não dá pra tentar Melhorar mais do que isso Eu tentei farmar Armadura, né Com aquele moleque Né Com aquele garoto Mas Não foi assim Muito Não foi possível Não consegui fazer isso Né Então Não vai dar Né Aí vamos Voltar Onde que era mesmo Acho que eu tô Tô dando volta Acho que é lá, né Escada é aqui Não Essa escada é de subida Caramba Eu tenho que ir pra escada De descida Então deixa eu voltar aqui Então cara Esse teleporte assim É Ajuda Pacas, mano É Facilita muito o jogo Aí voltamos aqui Acho que já terminamos aqui Também o level 15 Né Cadê E nós Vamos descer aqui Pro 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 Diablo Ah não Esqueci de pegar o cajado Ih caramba Eu vou ter que dar uma subida De novo Ué Ah tá Deixou gastar um item Eu vou fazer aqui Uma organizada básica E Cadê Cadê Aí eu vou ter que dar uma subida No quem Pra identificar O O item Aí ele vai abrir o portal Vai falar Ah eu sou Eu sou quem Tá 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 Isso eu já Eu coloquei todas as falas Né Quando eu tinha jogado Com o guerreiro Né Então não vou Colocar isso de novo Então é É isso que eu consegui Né Então nós vamos fazer Aquela missão Do arcebispo Né Lazarus Então vamos lá Cadê Cadê Deixa eu usar o Teleport Teleport Ih Acabei Nossa Eu cliquei Sem querer Em cima Do portal Já foi direto Então já Estamos aqui Na missão Deixa eu colocar O fireball Ah É lógico Colocar o Mana shield Essa primeira vai No cajadado Mesmo Poção de feeling Beleza Vamos colocar aqui O Fireball Ah agora Vocês sabem que eu tenho Como é que fala O teleporte Né Então eu meio que posso Entrar dentro Da Do Desse espaço Aqui Né Ó Eu tô aqui Aí eu vou fazer Um teleporte Pera um pouco Depois eu faço Pera um pouco Cadê Teleport É Acho que tava Tava longe De mim Né É Cara Esse teleporte É muito É muito Cheater Depois vocês vão ver Que quando eu for Jogar a fase Do diabo Tem muitas coisas Que você tem que Abrir várias alavancas E poder Pra poder Chegar Até o diabo Né Mas Em vez de eu fazer isso Eu já vou pra última alavanca Eu dou O teleporte Já abre O negócio pro diabo Né Então Cara assim Esse teleporte Me que dá um bypass Cara Em toda a gameplay Então é uma das coisas assim Bem Bem legais Que vale a pena Apesar desses magos Eles soltarem Fireball Os caras não conseguem Dar conta do Da minha magia Então vamos aqui Fazer o teleporte Vai aparecer Essas 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 feiticeiras É Beleza Deixa eu usar O teleporte Oh Maldita Ficou escondido Teleporte Aí Teleporte 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 Aí vamos aqui Deixa eu recarregar Vamos matar Essas Maleditas Fireball É Que beleza A gente vai direto Pra A gente vai voltar Aqui Deixa eu usar o teleporte É Será que eu uso? Não Aí eu vou em cima Aqui Do 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 sinal Vai abrir Uma CG Terminal do CG Vocês sabem que eu vou estar Se bem no meio E é lógico que Essa parede vai abrir Vai aparecer um monte de Feiticeira Aí quando eu estava com o guerreiro E com a Arqueira Eu meio que fugia Mas como eu estou com o mago Eu estou super ultra mega blaster poderoso Eu vou ficar aqui Eu vou matar todos eles Na magia Vocês viram que com duas Com dois fireballs Eu matei Toda essa galera Né Da Das feiticeiras Que estavam atrás do muro Então mano Mago está Forte Pra caramba Mano Vocês viram que com Com a Arqueira E com o Guerreiro Eu apanhava Bastante Mesmo eu estando Masterizado O level Né Mas é que com Com o mago Cara Não dá mano O mago está muito forte Caralho mano Olha que o negócio O cara que fica sequestrando Criancinhas Eu vou dar um jump aqui Vamos descer aqui pro Pro hell E já abriu aqui o buraco pra Descer por o Diablo Então deixa eu voltar aqui Não caramba Bom Deixa eu voltar aqui Pra cidade Vou identificar E vender Os itens Tem a fala Mas eu vou Tirar mais Se vocês quiserem ver Dá uma olhada Na gameplay Que eu fiz Do Diablo Que Na primeira vez Eu deixei rolando Toda a historinha Né Assim no chão Porque já que o jogo É antigo Tinha uma limitação De memória Pra aquela época Mano Era a época De 486 Pent 21100 Então a memória Deles era limitada A 8 MB Gente Então o jogo Acho que não comportava Mais do que isso Estourando acho que Não passava de 16 MB Né Então ó Não dá pra jogar Mais itens Então vou ter que Recolher alguns itens Pra Poder Jogar novamente Né Então vou Vou fazer uma limpa Vou Vender aqui Os itens Esses elixir Aqui eu tinha Comprado mais Pra deixar De enfeite Então Vou usar Assim Mas não vai Surtir nenhum Efeito Pois já tô No máximo Né Eu vou vender Esse capacete Pois não tem Coisa melhor Do que O elmo Que tô usando Agora Vou vender Essa armadura Vou vender Outra também Vai fazer Aqui Um pouco De dinheiro Que massa Vou pegar Aqui o ouro Eu vou tentar Cara Tudo bem Que eu tô Assim No máximo Né Mas eu queria Pelo menos Um item Que Melhorasse Ainda mais A armadura Do mago Então Eu vou tentar Dar uma farmada Em armadura Né Vou Vou lá pro garoto Aí eu vou tentar Comprar Item mágico Né Pra ver se Aparece algum item Melhor do que eu Do que eu já tenho Né Eu vou tentar fazer isso Né Mas cara Eu tô achando Que não dá Pra melhorar Mais do que Já tá Eu acho que Já tô Assim no Supra sumo Né Então Eu posso tentar Mas cara Acho que Não Não vai dar Né Mas Mas vamos lá Eu vou Vou dar uma tentada Assim Ainda deixa Aqui Completar Né Com Ouro Tem Tem muito Ouro Então Isso tá Carregando O jogo Então Vou Vou pegar Aqui os itens Tá muito Bagunçado Né Então Eu vou pegar São mais Dois Eu vou tentar Dar uma Farmada Aqui nos itens Não Não Isso não Ó Diamond Ring Ele dá Ele tem resistência Mágica E dá Doze De tudo É Mas eu tenho Outro Que dá Dezesseis Então Não Não Vai Ó Dezesseis Então O anel Que tô usando Agora É bem melhor Né Então Cara Então Acho que É isso Eu tentei Mas Não apareceu Novos itens Então Fiquei com o restinho Do vídeo Espero que vocês gostem Deixe seu like Comente Compartilha E se inscreva No canal Valeu